Sim, era encubado, claro, a família dele era evangélica demais, avó e tudo mais. A minha, minha mãe sempre foi muito, nem ia ir pra nada, eu saía... Sua mãe era mais de boa. Minha mãe que me desencubou, porque como ela não escuta, ela fala alto. E às vezes eu ia sair toda arrumadinha, ela dizia, ah, já vai dar o gu, né? Eu indo pra missa. Vai dar o gu? É. A mãe, velho. Vai dar o gu, filho? Ela não sabia. Ela não sabia dizer cu, ela dizia gu. Angu, caralho. Não, e eu indo pra missa, vai dar o gu, né? Arrumadão. Porque alguém dizia, mamãe, que eu era viado, ela não sabia guardar a segreda, ela gritava, era um megafone. Ela já goelava a tona toda. Mas ela sempre foi muito de boa. Vai dar o gu. Vai dar o gu. E aí você gostando do seu marido. E aí eu apaixonado por ele, cara, e ele, não, a gente vai pro inferno. Eu digo, vai e você, menino, deixa besteirar. Foi três anos, ele não queria. É mesmo? Foi três anos. E ele com as meninas, falou, brother, não. Ele com as meninas, não, brother, era tipo, é isso mesmo, não, brother, não curto, não. Eu digo, ah, comigo vai ter que curtir, querido. E eu fiquei... Mas ele não pegava mal com você? Tipo, de ficar bravo? Não, uma vez ele ficou irritado, porque eu comecei a espalhar na cidade que a gente namorava sem ter namorado. Olha que filha da puta que você é. Você espalhou que o cara... É, eu já tava desesperado. Olha aqui. Aí lançou que era teu namorado. E o namorado, e o cara era o mais lindo da cidade, todas as meninas tudo doidas e tudo mais. Só que ele é tão do bem, aquele viado é tão do bem. E eu disse, cara, quando a gente se beijar, você vai ver que a gente vai casar. Pelo menos beijo, porque eu senti aqui no fundo. Aí uma vez ele disse, eu disse, vamos pro aniversário de uma prima minha aí, foi lançada uma prima minha de 15 anos. E ele assim, do lado com a menina que ele gostava, sei o que daqui a pouco, com a perna embaixo, olha. Mas é o cara de pau, olhando. E tremendo, sabe, nervoso. E eu com a perna, eu com a cara de putinha assim. Aí ele chegou no banheiro, eu disse, cara, não faço não, cara, não sei o que e tal, não sei o que. Aí eu disse, olha, vamos pra uma festa, vai ter uma festa amanhã. Que era inclusive uma parada gay. Eu sempre tive muitos amigos héteros. E todo mundo ia olhar a parada gay de longe pra ficar vendo os viados passar. Aí uma hora eu só digo, vamos, cara, não sei o que. Aí ele disse, bora. Daqui a pouco, vamos no banheiro. Eu disse, vamos, ai, vontade de mijar, vamos. Aí ele bora, vamos no banheiro. Daqui a pouco, bicho, botei a mão na porta e disse, olha, ou beija agora, eu vou sair da sua vida. Ou você se lascou. Foi um beijão, aí ele casou, aí é pra outra. Olha aqui, que legal, cara. E pra vir fazer uma safadeza, tome quatro anos e vai tirar a bermuda. É, era pinta com pinta em cima da bermuda, sarrando. É espada. É, cara. É Star Wars. Aí eu disse, aí chega um momento que eu disse. É só Star Wars. Não, chega um momento que eu disse, bicho, é o seguinte, vamos lá. Só arroçando. É o que, doido de sério, só. Lógico, lógico, caralho. E aí, pronto, hoje tá grávida, tá dois meses, tá feliz. Agora, Carlinhos. Tá grávida.